Da Minervina, em Sucuri, Pindorama, Tocantins. Aqui você vê arara, tucano, pelo nome Sucuri, deve ver em Sucuri. Uma redinha pra você descansar depois do almoço. Casinha ainda de pau a pique, tempero caseiro, comida caseira, galinha caipira. A Dona Minervina aqui, ó. Dona Minervina. Estarantezinho, ó. Quintalzinho, com umas mangueiras aí, ó. A nosso almoço aí.